Não sei o que esse porco vai falar, hein? Mortal Kombat 1 é revelado. Puta que pariu. Que gráficos surreais são esses. Nossa senhora. Aquele da revelação. Meu Deus do céu. Olá pessoal, beleza? Aqui é o Frank. Tem que falar baixo, gente. Esse senhor aqui, ó. Ele tem que falar baixo porque se ele falar um pouco mais alto, ele deve apanhar em casa. Então, se vocês conhecem esse senhor aqui, vocês dizem que denuncia, tá? Vocês ajudem o senhor aí. Parece uma capivara, mas é uma pessoa, tá? Sejam bem-vindos ao canal. Prata Games, sem limites. E galera, vamos reagir. É oficial, Mortal Kombat 1, cara. Então, a franquia foi recutada. Já começa o Mortal Kombat 1, cara. A gente vai estar reagindo aí ao... Já começou. Ao Mortal Kombat 1. Vamos estar vendo aí o trailer. Ainda não vi. Vou estar vendo já em português. Bonitinho. Tranquilo com vocês aqui. Eu espero que não dê problema ou nada com direitos autorais. Isso, Rafa. A gente sabe como é a War, né? Ela é amigável, maravilhosa. Então, Já está vendo aqui. Se vocês souberem que deu tudo certo, É porque o vídeo vai sair no horário normal. Ou seja, medir pouquinho. Se não, só 3 horas da tarde. Enfim, infelizmente. Então, vamos lá. Sem enrolar. Vamos estar vendo aqui. Vou estar dando a minha opinião. Ainda não vi nada. Não vi nem o trailer gringo. Está digno, senhor. Experiçando em português. Para estar já trazendo no canal aqui a minha reação. Está bom. Está bom, senhor. Está bem, Sr. Está bom. Lembrando que eu vi aqui o rosto do Speed. Eu não sou especialista. Então, se eu falar qualquer bobagem, né? Vocês vão lá e ver com o profissional, que é o Speed. Eu não sou profissional e não sou especialista na história de Mortal Kombat. Apesar de ter jogado praticamente todos Mas não lembro Nem do que eu comi ontem Quanto mais vou lembrar da história do Mortal Kombat Eu não lembro o que comeu ontem Mas quem comeu ele, ele lembra Caraca Caraca, o que? Olha a qualidade Esse primeiro trailer do Mortal Foi um negócio horroroso Foi um negócio horroroso Mas foi muito feio Olha o gráfico de Play 2 Bom, vamos analisar Esse primeiro trailer De CG foi uma merda de gráfico Um gráfico de Play 3 Aí ele tem uma televisão Que deve ser de 1980 E aí a resolução fica desse jeito Aí ele já começa Eita Gráficos surreais São esses, não, eu acho que é zoeira Ele vai Salve Lanfrão Ele vai dizer que é zoeira Ele vai zoar a qualidade aí Ou o que que é, eu não sei, eu não vi essa boa Tá bonito né Será que isso aí é in-game? In-game? Que bonito, né, vem Que que é, velhinho? Olha o Play 2 Nossa, uma TV normal atual De hoje em dia já é feio Esse trailer aí Caraca, tá bonitão, velho Não tá vendo um pênis não Não tá vendo um pênis com verniz É o Mortal Primeiro trailer, velho Ou conflitos sagrados Ou conflitos sagrados Margarina Meu Deus, queria que assista um vídeo assim Só eu mesmo Caraca, pessoal, tá muito bonito, velho Que isso, não Na moral Se o gráfico tiver Do jogo em game Igual tá na Na cinemática É, olha como ele entende, gente Caraca, velho Vai ser o jogo de luta Mais bonito Graficamente Que eu já vi, cara Não, não, não Isso não pode ser verdade E o 11 Já é muito bonito Mas esse aqui Tá fora da curva, cara Nossa, não Não é possível, cara Esses gráficos Tá muito acima Do que a gente vê No mercado Ah, vê no mercado Olha a Milena aí Ou Malina Quem é isso? Ah, o Scorpio E o Sub-Zero Beleza Antes, né Não, não é possível Isso é zoeiro Malina, hein Eita O que é desse trailerzinho Ele vai ficar falando Por quantas horas Que meu Deus do céu, cara Todo mundo tem família, Lua Shang Tsung e Liu Kang Eles se encarando Isso aí já parece É sem game, né Rapaz Tá bruto, hein Rapaz O bagulho Tá bruto, hein Tá bruto, mano Tá bruto Salve, Zefa A tia do Maxwell Sabia que teu Como é que é a tia? Sabia que teu sobrinho é puto Nossa É, ô, José Pois é Pois é, não é a televisão Do tempo do Epa Ai, senhor, senhor Parece uma CG Ele falando que é ninguém Meu Deus Esse deve ser um dos fatales Eita, rapaz Ui, rapaz Aí brincou, hein Ui Ui, brincou Poderosa Sério, jogador Servem para receber o acesso A versão beta Prevenda digital A partir do dia 19 Às 14 horas Horário de Brasil Ou seja, hoje é 18 Só vai estar aberto Amanhã pré-venda Ó, já vou deixar um aviso aqui Se tiver skin do MK1 antigo Faça pré-venda nessa porra Pré-venda Day one Né Só se tiver skin liberada Já no primeiro dia Né Vamos comentar aqui rapidinho Ué, o senhor Antimicrotransação Tá falando que vai comprar Se tiver skin clássica Engraçado, minha gente Que engraçado, hein É que não adianta Já é velho, caduco, né Muito tempo de vida já O cérebro já definha Já é igual ao corpo E, né É Eu vou dar uma olhada com calma Nesse trailer aqui, pessoal Mas eu só queria fazer um comentário rápido Antes de olhar com vocês aqui Só mais uma vez Olhando mais pasadamente Então, eles decidiram Fica atento aí, Brian O Mortal Kombat Não, senhor Antimicrotransação Já rebutaram trazendo o personagem Ele não fica lá, ó Ah, eu vou quebrar A minha mesa, ó Vou quebrar Agora aí, dizendo que vai Compro agora, se tiver Ah, gente Que eram exclusivos do Mortal Kombat Nossa, ele vai Olha só, cara Eu já disse Deixa eu ver uma coisa aqui Eu já disse que Ah, entendi Ele pega um trailer De dois minutos E estica por doze minutos Meu Deus Dois que só apareceram No Mortal Kombat 2 Milena, Kitana Né É claro Porque se eles fizessem Um remake só Do Mortal Kombat 1 Ele ia ter pouquíssimos personagens Eram o que? Sub-Zero, Escorto Sonia Keino Raiden Liu Kang E Johnny Cage 7 personagens Mais dois Que eram os chefões Que é o Shang Tsung E o Goro Nem mostrou o Goro aí Só mostrou o Shang Tsung Tá, vamos Vamos olhar aqui com mais calma de novo Vamos olhar de novo Meu Deus Cara, eu tô impressionado Com esses gráficos aqui, velho É, sim Eu tenho minha dúvida Se isso aqui vai ser In-game, cara Rapaz, esse cara Aqui Na moral Ele tá a um nível assim De jogos que a gente De gráficos que a gente só viu Em jogos como Red Dead 2 Só das expressões faciais mesmo The Last of Us Part 2 Red Dead 2 Você pode pegar até um jogo Ou outro aí, cara Que Assim Tacaduco mesmo Que tem foco em narrativa Nem mesmo jogos de filminhos, cara Tacaduco, hein, velho Tá, meu filho bizarro E jogo de luta Se for isso aqui Disparado Eu não tenho nenhum jogo de luta Com esse nível gráfico Tacaduco, hein, velho As expressões faciais são bizarramente reais Ah, velho Forçador Se forçar mais Estoura a ver Não pode ter skin antiga Eu nem reparei a roupa ali Como é que tá a roupa da Milena E da Kitana Mas se tiver skin antiga Não pode Porque a galera vai ficar falando Que tá sexualizando as mulheres Se forçar, estoura a ver Não pode ter skin Da Kitana e da Milena Na MK2 Pegou o pior O trailer mais fake Que tem do Mortal É que uma mulher Esses dias Uma mulher aí Foi ao mercado Com uma bunda inteira aparecendo Foi expulsa E ficou um monte de mulher Lá nos comentários Ai, meu Deus Tava sendo Tavam sendo Não, não, não Pera um pouquinho O que ele tá falando, cara? Já tá falando de mulher e bunda em rua O que que é? Eu me perdi aqui no raciocínio Idoso Pera aí Esse jogo aqui tá um pouco à frente Tá? Nível aí bizarro E jogo de luta Se for isso aqui disparado Não tem um jogo de luta Com esse nível gráfico aqui, velho Expressões faciais Estão bizarramente reais Lembrei aqui de uma coisa Não pode ter skin antiga Eu nem reparei a roupa ali Como é que tá a roupa da Milena E da Kitana Mas se tiver skin antiga Não pode Porque a galera vai ficar falando Que tá sexualizando as mulheres Porque a gente lembra lá Que as skins Meu Deus, cara Não dá pra escutar a voz Desse velho porco Ai, ele lembrou de uma mulher Que tava lá E foi expulsa E não sei o quê A mulher que tava quase pelada Lá que aconteceu notícia E tudo Ele teve que falar disso No meio do negócio Nossa, ele chega a falar De notícia de mulher Que foi expulsa de mercado Pra esticar o vídeo Pra deixar com mais de 10 minutos Meu Deus do céu Aí vai falar Que o pessoal Vai ficar reclamando E olha o Street Fighter Do jeito que sai Olha o Street Fighter E todos os jogos que sai As mulheres Todas sexualizadas E o único mimizento aqui Tá sendo esse aqui Esse velho porco Da Kitana e da Milena Na MK2 Elas tão com a perna toda de fora Mas o mais engraçado Ele acha nojento, gente Nesses dias Uma mulher aí Foi ao mercado Ai, quase com a perna Toda de fora Oi Foi um nojo O senhor Joguei engolindo De raiva Nossa Ui, chegava Pra olhar pra cima Nem pegava ela Nossa Lutava assim, ó Olhando pro céu Nossa O mundo inteiro aparecendo Foi expulsa E ficou um monte de mulher Lá nos comentários Ai, meu Deus Tava sendo Tavam sendo É, um assediador Falando Olha o tarado Falando Preconceito Com a mulher Por ela ser gostosa Mas ela pode ir no mercado Mostrando a bunda inteira Mas uma boneca Que nem existe É uma boneca Uma boneca Um beijo pra você Sussurra Por isso que eu chamo de boneca Porque eu não tenho Essas maldades Caralhadas Que o sol tem aí Ah, seu sem-vergonha Seu safado Ai, um beijo pra boneca Que eu não tenho Essas maldades O teu áudio lá Velho porco Ô, seu sem-vergonha Falando que ia comer Mulher de quatro Em live lá Ô, seu monte de merda Velho porco Do caralho Eita porra E sem-vergonha, hein Vem pagar de moralista Tu já tomou Tu já tomou nesse teu rabo Rapaz Apareceu Tô falando lá Sediando mulher em live Ô, seu saco de bosta Mas as bonecas Uma boneca Que nem existe É só uma boneca ali Pô, o cara fala boneca, cara Boneca Ele brincava de boneca Daí, pegou, hein A situação gráfica Não pode dar perna de fora Porque ele tá sexualizando Mas a mulher pode ir no mercado Com a bunda inteira Aparecendo que ela não tá sexualizada Beleza O que que é? Não, pera um pouquinho Eu não entendi o argumento porco Pera aí Como é que é? É difícil acompanhar, cara Ai, meu Deus Tava sendo Tavam sendo Tendo preconceito Com a mulher Por ela ser gostosa Mas ela pode ir no mercado Mostrando a bunda inteira Mas uma boneca Que nem existe É uma boneca Um beijo pra você Sussurro Por isso que eu chamo de boneca Porque eu não tenho Essas maldades escaralhadas Que o pessoal tem aí Mas as bonecas Uma boneca que nem existe É só uma boneca ali Computação gráfica Não pode dar perna de fora Porque ele tá sexualizando Mas a mulher pode ir no mercado Com a bunda inteira Aparecendo que ela não tá sexualizada Tá, qual é o argumento dele? Qual que é o argumento desse velho porco? Ele tá falando que a mulher pode ir ou não pode? Meu Deus Ele vai pra um lado e volta pro outro? Eu não entendi Ele começa falando de um jeito Que estão todos os moleques criticando Mas no fim quer dizer que a mulher Pode ir na rua com a bunda Mas a mulher foi expulsa do bagulho, cara Chegou aí, ô Brian Não, ele foi de um jeito e voltou Chegou com as coisas aí, Brian Não, não, não Ah, sinceramente, cara Sinceramente Eu não dá pra entender qual é que é Olha que é o seu Olha, lacrou Olha Olha a cara de lacrador Ah, eu só queria dizer isso só Ah, é o lacrador Ah, eu só queria dizer isso só Olha, olha, olha As maldades escaralhadas que o pessoal tem aí Mas as bonecas Uma boneca que nem existe É só uma boneca ali É boneca, brincar de boneca É situação gráfica Isso Não pode ter a perna de fora Porque ele tá sexualizando Mas a mulher pode ir no mercado Com a bunda inteira Aparecendo que ela não tá sexualizada Olha lá, lacração, lacração Ah, Timete, hein Timete, olha a cara A cara da lacração Olha, vamos botar aqui devagarinho Ó Parecendo que ela não tá sexualizada É, olha só Ó, lacrei Olha lá a cara da lacração, ó Beleza Ai, velho, lacrador sem vergonha Só queria dizer isso só Ai, só queria dizer isso só Ah Cara, até o gráfico do É Ó Do ambiente também Que tá muito realista Nossa O gráfico do ambiente O cara é tão burro O que decidiu resetar a porra toda Pelo que eu entendi O cara é tão burro Que não sabe diferenciar uma CG De um in-game Que as pessoas decidam É isso Mas tem que ser muito burro Posso estar sendo um burro, pessoal Porque eu não lembro muito bem a história De mim, K11 Mas não, ele não sabe nada Que foi o último que eu joguei Eu pulei o 10, o 9 Pra ser sincero Nem prestar atenção Na historinha do 9 Enfim Acho que é isso Que eu tô entendendo, né Vamos lá É muito velho pra estar lá, Luan Passou do limite Olha o gráfico do cenário Nossa, o cara não sabe Dá pra ver que a perna Não tá aparecendo da boneca Ai, preocupado Se perna tá aparecendo, cara É, a perna tá toda coberta Se tiver skin, então Ferrou, né Os conservadores vão ficar aí Vão infartar Se mostrar as pernas da boneca Ou seja, até o Mortal Kombat Tá se curvando aí A galera que é certinha Meu Deus Quanta bosta, cara Vai rever duas vezes o trailer Só pra fechar os 10 minutos Nível de textura absurdo também, cara Cara, olha isso aí, velho Meu Deus, cara Nível de textura Um músculo aparecendo Tá sexualizando os homens também Uou, o músculo aparecendo Ahá, poderosa Ele quer isso aí, né Ó Cara, esses fatálicos aí O cara fala de textura Em gráfico, em CGI, cara Em... Não, meu, olha Isso é uma CG, não sei o que Nem sei CGI Aprende, né, Nintendo Com certeza o jogo vai vir com No mínimo legenda Mas a gente sabe que é dublado Aprende, não bota só um trailer Do seu jogo dublado pra gente não Coloca a porra do jogo também Nem tem Nintendo Nem tem O cara nem tem Nintendo E fica falando dos bagulhos Caralho, meu Deus Cara, isso aí ficou animal demais, velho Ui, é, sim Músculo aparecendo Nossa Senhora Cara, esse som é maravilhoso Isso é música com os meus ouvidos, cara Ai, maravilhoso Esse sangue correndo Cara, muito maneiro Muito maneiro Viu o gráfico da textura do CG? Ai Eu só acho que isso aí vai deixar Muita gente confusa Quando eles rebutam séries assim Eu acho que fica muito confuso Principalmente mais pro público casual E eu até me incluo Porque eu não sou um profundo conhecedor Da história do Morpho Combat Ah, hoje tu é casual Mesmo porque Depois do 4 de ano Virou uma bagunça total Eu não era jogador bot Como falar Mas enfim, pessoal Cara, trailer sensacional Espero aí que eles Façam a pré-venda Na pré-venda adicionem As skins do Morpho Combat antigo 1 e 2 Já tem personagem do 2 também Sim Eu vou fazer ali a pré-venda Isso E no dia que eu For pegar a platina Vou fazer a platina com a skin Antiga da mulher lá Com as pernas lá de fora Só pra implicar com a galera aí Que é super conservadora E não pode Sexualizar bonequinhos Bonecas e bonecos também Se quiser ver homens gostosos aqui também Bota os caras com luz aí No skin do Liu Kang Só com a calça Como é que é? Como é que é? Homens gostosos? Ah não, cara Isso aqui é muito bom, mano Vou pegar a platina Não, pera aí Calma aí Pera aí Pera aí Pera aí que eu me perdi aqui Vamos voltar aqui Vamos ver, né? Vou fazer a platina com a skin Antiga da mulher lá Com as pernas lá de fora Só pra implicar com a galera aí Só pra implicar Que é super conservadora E não pode Sexualizar bonequinhos Bonecas e bonecos também Vamos ver Vamos ver homens gostosos aqui também Bota os caras sem blusa aí O skin do Liu Kang Só com a calça A calça preta Sem blusa A gente quer ver também homens aí Homem não Bonecos Boneco pelado Exato Enfim Olha lá Chegou a encher a boca de água Falando sério agora Qual a sua opinião Com relação a esse Mortal Kombat Quero homens gostosos Tem camisa Com aquela capa preta O que você achou dos gráficos? Estou tão impressionado com o teu Que isso aí me deixou muito impressionado Fiquei assustado Ficou assustado com os homens gostosos Meu Deus do céu Cara Estou sendo obrigado a gravar Mais um vídeo dentro do Cativeiro Esse comentário Olha lá Prata 23,59 Prata Pesta Foi a mesma coisa Que eu pensei Se tiverem Skin Classic O que que é isso O gráfico é real Gravado diretamente No Nintendo Switch Eu cheguei a chorar Agora Puta Que pariu Meu Deus do céu Tu tá louco Cara Olha Olha O que que o barulho pediu volta de novo Dos homens gostosos Isso aqui Na Na Prevenda Adicione as skins Do Mortal Kombat Antigo 1 e 2 Já tem personagem do 2 Também Eu vou fazer ali A prevenda Isso E No dia que eu For pegar A platina Fica o tempo Tendo assim Porque aquela vez Uma hora Com a skin Antiga Você fica parando o tamanho Vai lá Com as pernas Lá de fora Só pra implicar Com a galera Que é super Conservadora E não pode Sexualizar Bonequinhos Bonecas Oi Bonecas E bonecos Tem homens gostosos Aqui também Bonecas E bonecos O skin do Liu Kang Só com a calça Liu Kang Com a calça preta Sem blusa E a gente quer ver também Homens aí Homens não Bonecos Bonecos Sexualizados Sexualizados Cara Qual a tua opinião Falando sério agora Qual a sua opinião Com relação Ai Deu desse velho Cara Meu Deus Mas olha Foi bom Dar essas risadas Agora Meu Bar 77 Lá Que esse aqui Foi Arrebentou Esse aqui Também Esse aqui Matou A pau